Olá! Segue nosso módulo de GPS aqui com duas antenas. Usa o módulo de diversidade e com isso você consegue um ganho maior de sinal, um amplitude maior. Você vê que ele está sincronizado, ele está ligado aqui na porta USB por onde vem a alimentação e a alimentação das antenas. Na porta com quatro aqui ó, como a gente pode observar aqui né, aqui as amostragens de sinal ó, aqui não sei se dá para gente ver que já está poluído de tantos pontos né, nós estamos aqui na escala de dois e meio nessa linha aqui, aqui está próximo de um metro aqui ó, e o ponto está aqui ó, de intersecção né, dá para gente ver aqui né, ele está dentro do cone abaixo de um metro aqui. E aqui é um outro GPS com uma única antena né, está vendo que os níveis de GPS são menores né, enquanto o nosso aqui ó, são níveis maiores em DB ó, tá, está escala em DB direto ó. Enquanto aqui ó, cadê aqui? Opa! aqui ó, o pico aqui é 38 DB. Enquanto o pico aqui, está dando 43 DBs. 48 DB aqui. O número de amostragem aqui de um né, no módulo receptor aqui, está ligado na porta aqui ó, com 6. Ele mostra aqui em cima também ó. Tá? E o nosso aqui está ligado na porta com 4 aqui. Tá? Então com isso consigo medir simultaneamente 2 GPS aqui. A quantidade de satélites são as mesmas né. Aí tem um lance legal aqui ó. Aqui ó, o P-DOP e o H-DOP aqui, o H-DOP né. Está dando 2 e está dando 1. Enquanto aqui ó, está dando 2,5 e 1,2. Então. E é isso aí né ó. O módulo GPS e aqui os dois ligados aqui ó. Na janela. Aqui ó o GPS e aqui o nosso módulo de diversidade na janela. E é isso aí gente. Muito obrigado aí ó. Gostou ó. Se inscreva-se no nosso canal aqui. E deixe seu comentário aí. Um abraço e obrigado aí. Tchau, tchau.